Olá, boa noite. Boa noite. Combustível mais caro. Em menos de 24 horas, reajuste autorizado nas refinarias já chegou aos consumidores. Taxa de desemprego em Porto Alegre sobe pelo sexto mês consecutivo. Estado quita dívida de 300 milhões de reais com hospitais gaúchos. Conselho de medicina vistoria condições de trabalho em posto de saúde da Vila Cruzeiro, na zona sul da capital. Os desafios da sociedade com aumento do número de idosos que devem chegar a 30% da população brasileira até a metade do século. E no sul do estado, um roteiro turístico que une belezas naturais e delícias da gastronomia colonial. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. O novo aumento dos combustíveis nas refinarias anunciado pela Petrobras já foi repassado para o consumidor. Na capital, o litro da gasolina chega a custar R$ 3,50. Nas bombas, o valor cobrado é livre e só deveria sofrer reajuste quando o produto com preço novo chegasse aos postos. Mas nem sempre é assim que funciona. Em Porto Alegre, postos já praticam um aumento de 6%. O litro da gasolina comum é vendido a R$ 3,49. Tem motorista que ainda não se deu conta. Nem sabia que tinha aumentado. Mas, para quem já caiu a ficha... É uma peregrinação. Absurdo isso, né? Neste posto, o preço ainda é o mesmo. Este posto está fazendo diferente. Não vai praticar o aumento até que tenha no seu estoque o combustível comprado do distribuidor pelo preço também antigo. Bom para o consumidor que, assim, não se sente duplamente prejudicado. Daí eu estou aproveitando para completar agora, que depois eu não sei para quanto que vai. Na verdade, o aumento de 6% da Petrobras não deveria ser repassado para o consumidor. Isso porque a refinaria vende a gasolina tipo A, sem etanol, para as distribuidoras. E é lá que o combustível ganha 27% de etanol, segundo a Agência Nacional do Petróleo. A nossa expectativa é de que, para o consumidor, não tenha um reajuste final que vá além dos 4,6%. Porque esse é que deverá ser o impacto deste aumento de 6% na gasolina vendida na refinaria. De acordo com a ANP, o consumo da gasolina comum já caiu quase 1% este ano por conta das oscilações da economia interna e do dólar. Mas esse dono de posto diz que amarga, desde janeiro, uma queda nas vendas de 20%. Eu creio que vai cair mais um pouco a venda, porque o povo já está espremido, não tem mais de onde tirar. É aumento de tudo, tudo está subindo e nos pegou de surpresa esse aumento, ninguém imaginava. Tem gente pensando seriamente em alternativas para se locomover. Eu vou começar a ir de bicicleta para o serviço e retornar, né? Deixar o carro mais para os finais de semana, porque com esse aumento, cada vez mais fica difícil a pessoa se deslocar para o seu serviço de carro ou com transporte público. Em nota, a Sulpetro informa que o mercado da revenda de combustível é livre e que o sindicato não orienta os revendedores a repassarem aumentos ao consumidor. A taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre voltou a crescer. Conforme a Fundação de Economia Estatística, quase 200 mil pessoas perderam os postos de trabalho em agosto, principalmente na indústria e no setor de serviços. Fabiane perdeu o emprego no mês passado, após quase três anos na empresa. Junto com ela, outras quatro colegas também foram dispensadas. A busca é grande, né? Pelo que a gente vê ali, porque eu vi na fila hoje de manhã, antes de chegar aqui seis horas da manhã e tinha mais de cem pessoas, que a busca é grande. Muita gente desempregada. Quando você saiu, o que lhe disseram na empresa? É que era por causa da crise, né? Que eles estavam fazendo contenção de despesas. Tem pouca vaga, né? Pouca vaga que eu tô vendo. Eu tô largando o currículo aí. Eu já tô encaminhando seguro, já tô vindo ver se tem alguma vaga na minha área, né? Tá difícil. Bem difícil. Esse é o sexto mês consecutivo de aumento do desemprego na região metropolitana de Porto Alegre. A taxa subiu de 9,4% em julho para 9,7% em agosto. Isso significa dizer que somente no mês passado, 184 mil pessoas perderam o emprego na região. Os números são da PED, a pesquisa de emprego e desemprego apresentada hoje pela manhã. O Brasil tem uma taxa, a taxa de desemprego foi de 8,6%, né? Pela PNAD contínua. E aqui na nossa região a gente tá com uma taxa de desemprego na região metropolitana maior, tá? Mas assim, nos últimos meses, a gente, historicamente, a gente já tem uma taxa de desemprego mais elevada. Os principais setores de atividade econômica que tiveram diminuição do nível ocupacional são os serviços, com 15 mil dispensas, e a indústria de transformação, que fechou 9 mil postos de trabalho. Os números do desemprego refletem a queda da atividade econômica. A síntese dos indicadores de agosto acompanha a tendência dos últimos 12 meses, com retração nas taxas de ocupação e nos rendimentos dos trabalhadores. E a partir desta quinta-feira, o pagamento do Fundo de Garantia para os Trabalhadores Domésticos passa a ser obrigatório em todo o país. Esses e outros direitos previstos em lei vão ser cobrados através do Simples Doméstico, sistema que unifica o pagamento de tributos. Para o empregador, o primeiro passo é cadastrar o funcionário na Receita Federal através do endereço www.esocial.gov.br, que vai estar disponível a partir de amanhã. O prazo para fazer o cadastro termina no fim de outubro, e o primeiro recolhimento vai ser em novembro. Em todo o país, mais de um milhão de trabalhadores vão ser beneficiados pela mudança na lei, que garante direitos como férias, décimo terceiro, horas extras, seguro contra acidentes, FGTS e INSS. Eu acho válido em relação ao trabalhador, mas para quem paga fica pesado. E agora a gente fala de chuva. Em Rio Grande, no sul do estado, a Lagoa dos Patos transbordou. A água invadiu, as ruas e casas ficaram debaixo d'água. O município de São José do Norte também foi atingido. Segundo a Defesa Civil, as chuvas da semana passada aumentaram o nível da Lagoa, que está mais de um metro acima do normal. O motivo da cheia é o vento sul, que represa a água impedindo que ela chegue ao oceano. O tempo continua firme no sul do estado nesta quinta-feira. Em Bagé, sol com algumas nuvens, mínima de 10 graus. Em Pelotas, o dia vai ser de sol com muitas nuvens. A umidade do ar chega a 93%, mas não chove. Máxima de 22 graus. No litoral sul, sol com muita nebulosidade, mínima de 11 graus em Rio Grande. E assista ainda nesta edição, Gastronomia Colonial e Natureza da Zona Sul do Estado integram o roteiro turístico do Morro dos Amores. E logo após o intervalo, Palácio Piratini quita dívidas acumuladas desde o ano passado com hospitais gaúchos. A gente volta já. A instabilidade volta ao leste do estado nesta quinta-feira. Em Porto Alegre, sol com aumento de nuvens e bancadas de chuva à tarde. Máxima de 26 graus. Em Novo Hamburgo, o dia fica encoberto e deve chover. Mínima de 11 graus. No litoral norte, muita nebulosidade. Pode chover à tarde e à noite. A máxima chega aos 21 graus em Tramandaí. Hospitais e instituições filantrópicas do Rio Grande do Sul vão ter acesso a linhas de crédito com juros especiais. A medida anunciada hoje pelo Palácio Piratini garante a regularização das dívidas acumuladas pelo estado desde o ano passado. Só na capital, 110 leitos devem ser reabertos na Santa Casa, São Lucas e Beneficência Portuguesa. A plateia reuniu uma grande representação de hospitais do interior. O anúncio do governo do estado representa uma solução para pagar agora as dívidas com 180 instituições filantrópicas, referentes aos últimos três meses de 2014 e a atrasos de 2015, que somam 300 milhões de reais. Cada hospital poderá procurar a agência bancária de preferência e abrir uma linha de crédito no valor da dívida. O estado conta com um incremento na arrecadação a partir do aumento do ICMS para começar a pagar o valor destes financiamentos em 2016. E a Secretaria da Saúde se comprometerá formalmente com estes hospitais de criar um incentivo financeiro para que em 36 parcelas, a partir de janeiro de 2016 até dezembro de 2018, portanto, dentro da nossa gestão, nós vamos pagar este empréstimo às instituições bancárias. Os hospitais comemoraram a solução e reforçaram a continuidade da busca por recursos para o SUS. Que este passo que está dando aqui, com toda a determinação governamental, com todos os méritos, terá continuidade neste diálogo, no sentido de que possamos discutir o orçamento de 2016 e possamos discutir a questão que envolve o custeio. Não só com o Estado, com a União. E a emergência do Hospital Centenário em São Leopoldo está há quatro dias com atendimento suspenso. O motivo é a superlotação. Só em setembro é a segunda vez que o pronto-socorro deixa de receber novos pacientes. A superlotação do setor de emergência do Hospital Centenário já pode ser percebida desde a recepção. No último final de semana, a direção da Casa de Saúde anunciou o fechamento do pronto-socorro. A quantidade varia todos os dias. Hoje nós estamos, por exemplo, com 54 pessoas. A emergência do Hospital Centenário tem capacidade para atender até 26 pacientes. O setor é fechado quando apresenta acima de 36 pessoas em atendimento. E devido a essa superlotação, somente os casos mais graves são atendidos. Eu sei que eles têm problemas com falta de médico. Falta tudo ali. Eu já fui atendida, foi... É um descaso. Um descaso com a população. Com o fechamento da emergência, a instituição hospitalar busca preservar as condições mínimas de atendimento aos pacientes. Já que com a superlotação, a infraestrutura do local fica comprometida e falta espaço. E as outras a gente vai alocando com macas, que não é o melhor atendimento, mas também não deixamos de atender. Por isso que nós pedimos que a população venha realmente só em casos muito graves e que eles se dirijam às unidades básicas de saúde, porque lá eles têm atendimento também. O corte de investimentos no programa Farmácia Popular, feito pelo governo federal, vai pesar no bolso de quem precisa comprar remédios. A medida é parte da política de ajuste fiscal que tenta equilibrar as contas públicas. Mas, segundo a indústria farmacêutica, isso pode acabar aumentando os gastos com o SUS. A proposta do orçamento enviada pelo governo ao Congresso retira os 500 milhões de reais que a União investia para subsidiar o preço dos medicamentos. Com isso, fraldas geriátricas, remédios para doenças como osteoporose, glaucoma e rinite deixam de ter descontos de até 90%. A simvastatina, usada para regular o colesterol, passa de R$ 1,53 para mais de R$ 24,00. E esse anticoncepcional injetável sobe de R$ 1,50 para R$ 9,32. O dono da farmácia afirma que não há como manter os preços baixos e avisa que os consumidores vão sentir falta do desconto. Foi aumentando o número de pessoas de classe média e outros até da classe A que se beneficiam do programa. Embora seja uma minoria ainda. Mas o grande impacto vai sendo o pessoal de baixa renda, que a gente sabe perfeitamente que um medicamento pesa no orçamento das pessoas. O valor retirado do orçamento corresponde às alíquotas que os estados recolhem de ICMS com a venda desses remédios. A Associação da Indústria Farmacêutica sugere que os estados abram mão da cobrança do imposto para que os preços sejam mantidos. Já o Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Rio Grande do Sul afirma que o fim do programa pode ter consequências não só para a saúde de quem precisa dos remédios. Há um argumento que muitas vezes se coloca que isso acaba depois gerando uma pressão maior em serviços de atenção da saúde, no posto de saúde, no hospital, por conta que a pessoa não tomou o medicamento e acaba tendo complicações. Então, nos parece uma economia burra. O programa Saúde Não Tem Preço, que distribui medicamentos gratuitos para asma, diabetes e hipertensão, não foi alterado. Representantes do Conselho Regional de Medicina estiveram hoje no posto de saúde da Vila Cruzeiro, em Porto Alegre, e avaliaram as condições de trabalho do local. Mesmo com o reforço no policiamento, durante a madrugada, mais um incidente foi registrado no bairro. Foi mais barulho do que estragos. Na madrugada, pedras foram jogadas contra o posto da Brigada Militar na Vila Cruzeiro, onde um policial estava de plantão. Os responsáveis não foram identificados. O reforço no policiamento no Morro Santa Tereza e na Vila Cruzeiro continua. O Batalhão de Operações Especiais monitora a área. Para os moradores, a vida aos poucos volta à rotina. Alguns se sentem mais, outros menos seguros. É risco, né? Às vezes eu estou trabalhando aqui, dá uma tiroteia ali, uma bala perdida pega na gente, né? Precisa a Brigada mesmo, né? Porque o nosso morro estava abandonado. Faz 69 anos que eu moro aqui, nunca tinha acontecido isso, né? Está horrível, né? Tem que tirar os bandidos da área, né? Agora tem segurança, né? A gente está sentindo a segurança, mas estava feio. No pronto atendimento, o Cruzeiro do Sul, a Brigada e a Guarda Municipal monitoram a principal entrada. Nesta manhã, a equipe de atendimento de médicos e enfermeiros estava completa. Um fiscal do Conselho Regional de Medicina realizou uma vistoria no local, a pedido do Sindicato Médico. A imprensa não foi autorizada a entrar. O laudo sobre a situação da segurança, tanto para os profissionais, quanto para os pacientes, deve ser divulgado em uma semana. O tempo continua instável no norte do estado nesta quinta-feira. Na Serra, dia de sol e muitas nuvens. Em Caxias do Sul, chove à tarde. Máxima de 22 graus. Clima parecido no Planalto. Um passo fundo, mínima de 14 graus. O tempo fica encoberto com possibilidade de chuva em Ijuí. As temperaturas continuam subindo. Máxima de 29 graus. E assista depois do intervalo. Roteiro de turismo no sul do estado une natureza e gastronomia colonial. Voltamos em instantes. A quinta-feira vai ser de tempo firme no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, sol com aumento de nuvens e chuva à tarde. Máxima de 25 graus. Em Santa Maria, as temperaturas ficam mais baixas. Mínima de 11 graus ao amanhecer. Em Cachoeira do Sul, sol com aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva durante o dia. As marcas chegam aos 25 graus. Seguem até a próxima sexta-feira os encontros da terceira jornada de estudos sobre ditaduras e direitos humanos. A abertura do evento teve como assunto principal o acesso aos arquivos da repressão e da resistência às ditaduras do Coniçu. A terceira jornada de estudos sobre ditaduras e direitos humanos quer sensibilizar a sociedade sobre a importância de se debater o assunto. Para a diretora do Arquivo Público do Estado, o evento é uma forma de se resgatar as memórias de um período marcante na história do país. A gente não pode deixar o passado no passado. A gente precisa cada vez mais retomar alguns pontos da história, da memória do nosso Estado, do nosso país. E esse evento visa justamente isso. Ele visa que a gente não esqueça. Hoje, o acervo do Arquivo Público contém mais de 20 milhões de documentos históricos. 1.704 referentes à ditadura. São processos indenizatórios de pessoas que se dizem vítimas dos anos de chumbo. Para esta estudante de história, o assunto precisa ser estudado a fundo pela sociedade. A gente vê que isso ainda não está bem colocado com essas pessoas que têm pedido a volta da ditadura. E muito disso talvez seja pelo desconhecimento das violações de direitos humanos que aconteceram no passado recente do país. Já esta doutoranda em Direito acredita que o debate é uma tentativa de se tratar o passado do país de forma responsável. E eventos como esse vão na contramão. Tentam criar vozes, composições mais plurívocas para a gente conseguir ao menos saber lidar com esses legados autoritários. Nos planos do Arquivo Estadual está a disponibilização do acervo referente à ditadura na internet. O projeto, que conta com recursos federais, ainda não tem data para sair do papel. O tempo volta a ficar instável no oeste do estado nesta quinta-feira. Na fronteira, sol com algumas nuvens. Em Uruguaiana, mínima de 12 graus. Em São Borja, sol com aumento de nuvens. Pode chover ao longo do dia. As temperaturas seguem altas. Máxima de 31 graus. Dia de sol com algumas nuvens e grande variação de temperatura em Alegrete. No amanhecer, faz 11 graus. E que tal relaxar em um ambiente com muito verde, belas cachoeiras e comida colonial deliciosa? A TV UCEPEL, parceira da TVE em Pelotas, mostra agora como funciona a rota Morro dos Amores. Um destino de turismo rural que ganha cada vez mais visitantes em Morro Redondo, no sul do estado. Um reconfortante fogão a lenha. Um café colonial caprichado e uma vista que não se encontra todo dia. Um lugar para quem procura descanso e quer fugir, nem que seja um pouquinho, da correria do dia a dia na cidade grande. A propriedade da família Signorini é um desses lugares que faz parte da rota turística Morro dos Amores, na zona rural de Morro Redondo. Tudo começou em 2002, quando eu comprei essa propriedade. Era o meu sonho de fazer turismo. Só que aí não tinha recurso na época. E muitos falavam que eu era louco, que não ia sobreviver sobre esse... Nesse termo desse... Signor é negócio, que eu ia passar uma dificuldade, não ia conseguir. Que lugar melhor para passar o dia com a família? Que tal um banho de cachoeira? Ou então aquele café colonial com um toque mágico que só o interior pode oferecer. Experiências que podem ser vividas graças à vontade da dona Nilza. E aí um dia me convidaram e disseram sabe que apareceu o turismo no Morro Redondo? E eu cheguei em casa e disse para o Rude quem sabe nós entremos nessa rota turística é uma grande chance de nós fazer esse turismo. E a intenção é expandir. Para o futuro, trilhas, uma lancheria e uma piscina natural estão nos planos. O lugar já foi aprovado por quem o visitou. É um lugar diferenciado porque tem esse... Essa modalidade de poder colher as coisas ali na horta dele os ovos no galinheiro e desfrutar dessa beleza natural aqui. É um lugar bonito, bem agradável para o pessoal que quer conhecer tem uma cachoeira bonita, né? Eu acho que bem agradável o pessoal vir passar final de semana bem legal mesmo. A certeza é de que os visitantes vão ser muito bem recebidos. Venham e sejam felizes. Vamos ver se as pessoas venham e gostam desse sorriso que nós temos sempre rindo, sabe? Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Ótima noite e até amanhã. Música 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 Música